A gente negocia constantemente. A vida é um constante negociar. Então cedo ou tarde você está vendendo, cedo ou tarde você está comprando. Um bom negociador tem essas duas características. Ele é suave com as pessoas e ele é duro com os problemas. O louco expõe-me as suas ideias, mas o sensato persuave-me com as minhas. O louco expõe-me as suas ideias. O louco expõe-me as suas ideias.